Milhões de americanos decidem entre Kamala Harris e Donald Trump nesta terça-feira em uma eleição acirrada e polarizada. Os dois candidatos têm visões diferentes sobre a maioria dos temas de campanha, e sete em cada dez americanos relatam estar preocupados com o resultado do pleito. Mas o que está em jogo, em termos políticos, nesta campanha é descrita como histórica. Na economia, o poder de compra é um tema de grande preocupação para muitos cidadãos americanos. Trump, que em sua gestão reduziu os impostos para os mais ricos e as empresas, prometeu aumentar as taxas sobre todas as importações em mais de 10%. A democrata, por sua vez, se apresentou como a candidata da classe média e quer criar uma economia de possibilidades. A imigração é um assunto central no debate presidencial. O republicano, que em sua campanha de 2016 prometeu construir um muro ao longo da fronteira, foi ainda mais longe desta vez, planejando a maior operação de expulsão de imigrantes ilegais da história americana. Na defensiva sobre a questão, Kamala propõe uma política dura, afirmando que faz falta que as pessoas que entram ilegalmente no país enfrentem consequências. O direito ao aborto pode motivar mais cidadãos americanos, tradicionalmente menos politizados, a comparecer às urnas, sobretudo às mulheres. A tendência deve favorecer os democratas, visto que referendos sobre a questão serão realizados em 10 estados paralelamente às presidenciais. Esta é a primeira eleição à Casa Branca, desde que a Suprema Corte, para o qual Trump nomeou novos juízes, reverteu a proteção federal do aborto em junho de 2022. A campanha foi desenvolvida em um contexto de guerras no Oriente Médio e na Ucrânia. O republicano, que considera que os Estados Unidos nunca foram tão pouco respeitados no mundo, garante que resolverá esses conflitos rapidamente, mas não explica como. Ao contrário, Kamala prometeu que continuará firmemente do lado de Kiev e não será amiga de ditadores, ao contrário de seu adversário. Embora ambos tenham manifestado apoio ao direito de defesa de Israel, a vice-presidente tentou equilibrar seu discurso ao abordar o sofrimento dos palestinos. Finalmente o clima Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo depois da China, mas a questão quase não foi abordada pelos candidatos, que têm visões completamente opostas sobre o tema. Trump é cético em relação às mudanças climáticas e quer eliminar os subsídios às energias renováveis e aos carros elétricos, que, em sua opinião, prejudicam as empresas. Kamala Harris, por outro lado, está empenhada em continuar e desenvolver a liderança internacional de Washington na questão do clima, e apoiou grande parte do plano de transição energética de Biden. Amém. Música Obrigado.